Bem-vindo, Virgem! Obrigado por ouvir sua leitura de 28 de julho de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Às vezes você pode ser vingativo e mandão. Quando você é determinado e se afasta, nem sempre poupa quem não compartilha suas opiniões. Talvez hoje você tenha que suavizar seu caráter desse ponto de vista. Você terá pena de uma de suas vítimas recentes e esse pequeno remorso lhe dará um pouco mais de humanidade. Você vai gostar de usar o computador para investigar. Pode haver algo que você precisa aprender. Talvez você esteja esperando encontrar mais informações sobre um tópico de negócios. Ou você quer aprender sobre um tópico jurídico. Você pode até se divertir tentando rastrear velhos amigos. Use as ferramentas maravilhosas que você tem à sua disposição. Em breve você encontrará as respostas que precisa. Você encontrará satisfação exatamente onde pensou ter encontrado problemas para resolver. Mais eficiente você será quando mudar para uma marcha mais baixa. Diminua o ritmo e você encontrará toda a sua energia. Nesta quinta-feira, 28 de julho, você está tendo problemas para manter o foco. A situação está um pouco confusa e as pessoas estão distraídas. Relaxe-se em má consciência. Seja criativo, pois você é um sonhador, mais inspirado. Os projetos que parecem prioritários para você não são apoiados pela lua. Se você absolutamente tiver que responder a um convite ou colocar alguém antes de tudo, terá um pouco de dificuldade em fazê-lo. O clima é mutável. Você terá que aturar isso. Você pode se sentir um pouco sem energia ou desmotivado hoje, querido virgem, enquanto a lua nova de leão se manifesta em sua 12ª casa solar. Este evento luminoso pesará muito em sua mente, pois o universo pede que você dê uma olhada honesta em seu coração e alma. Felizmente, um vislumbre de esperança também permanecerá no ar, dando-lhe força para quebrar ciclos tóxicos e caminhar em direção a um futuro melhor. Uma doce conexão entre Luna e Júpiter esta noite trará ainda mais inspiração para sua busca pela transformação, embora você precise se preparar para algum trabalho árduo pela frente. Com a lua nova de hoje em sua 12ª casa solar, querido virgem, é um momento importante para você olhar para trás e revisar, processar e digerir os eventos recentes. Uma sensação de bem-estar interior pode vir de fazer planos para o futuro que inspiram crescimento e esperança. Ao mesmo tempo, não é o momento de travar as coisas. Em vez disso, você está explorando possibilidades e se conectando com suas necessidades internas. A lua nova de hoje inspira uma forte necessidade de descanso e reabastecimento necessidades espirituais e saúde mental são prioridades. Nos próximos dias, você estará inclinado a se encarregar de assuntos pessoais e privados que precisam de sua atenção. Ou você pode dedicar mais tempo a uma pessoa necessitada ou a uma causa importante. Questões enterradas e negligenciadas agora podem exigir sua atenção. Se você negligenciou suas preocupações psíquicas ou emocionais, agora estamos prontos para reconhecê-los e atendê-los. Hoje, algo comunicado pode provocar um pouco de tensão e talvez alguma atitude defensiva. Considere-se a melhor corrigir ou ignorar erros e seguir em frente. É um dia em que palavras afiadas e movimentos podem resultar de impaciência ou mal entendidos, pois Mercúrio forma uma quadratura com Urano. Pode haver mudanças nos planos. Resultados inesperados ou comunicações que interrompem o fluxo. No entanto, algo aleatório, o repentino pode estimular uma nova perspectiva. Resultados inesperados ou comunicações que interrompem o fluxo. No entanto, algo aleatório, o repentino pode estimular uma nova perspectiva. Resultados inesperados ou comunicações que interrompem o fluxo. No entanto, algo aleatório, o repentino pode estimular uma nova perspectiva. Você está prestes a entrar em um período durante o qual estará inventando desculpas para evitar lidar com situações desagradáveis ou emocionalmente desgastantes. Você não estará disposto a encarar os fatos de frente, em vez disso, tentará ignorá-los. No entanto, você sabe muito bem que não pode se esconder da verdade, você eventualmente terá que enfrentá-lo, quer você goste ou não. Evite se envolver em novos empreendimentos, pois eles serão estáveis, e deixe seu julgamento guiá-lo em suas decisões. Você está passando por uma crise em sua vida profissional e financeira. Você se sente desgastado por suas responsabilidades e problemas e se recolheu a si mesmo para recuperar sua força interior. É muito provável que alguém que tem inveja de você tente enganá-lo para causar problemas. Este não é o momento certo para tomar decisões relacionadas à carreira ou financeiras. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje você tem a alma de um grande líder. Aqueles ao seu redor podem precisar de conselhos, seja em casa ou no escritório. Não hesite em se interessar pelos pequenos problemas de outras pessoas e ajudá-las a encontrar soluções fáceis de implementar. Liderar o mundo é perfeito para você, especialmente porque hoje você desfruta de crédito limitado com outras pessoas. Mas use esse poder sem abusar dele. Você não pode ser positivo com uma atitude negativa. Lembre-se disso da próxima vez que você se sentir um fracasso. Como você lida com a situação é importante. Hoje você descobrirá que as questões emocionais ficam no seu caminho. Não deixe que sua própria atitude teimosa em relação à situação o impeça. Perceba que existem outras maneiras, além da sua, de resolver o problema. Você está sufocando com o sistema salarial e quer ficar de pé sem um chefe para ditar seu comportamento. As estrelas apoiam os nativos que planejam fundar seus negócios ou se tornarem autônomos. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer antes de recuperar uma renda satisfatória do trabalho. Será preciso muita paciência e rigor infalível. Não afaste as mãos que estão estendidas para você, pois seus valiosos conselhos serão particularmente úteis para você. Além disso, mantenha um excelente relacionamento com seu ex-empregador. Ele pode muito bem se tornar seu cliente. Você será movido pela necessidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Você provavelmente se envolverá em algum trabalho de caridade que consumirá muito do seu tempo e comprometimento. Você pode precisar tomar uma decisão difícil, como permanecer nesta organização de caridade, ajudar os outros e ganhar muito menos ou voltar ao seu trabalho normal e ganhar muito. Números da sorte Seus números da sorte para 28 de julho são 45, 43, 25, 44, 50, 5 Amor diário Seu governante planetário, nosso mensageiro cósmico, Mercúrio, está mexendo a panela mais uma vez, virgem. Ele tem estado tão mal-humorado ultimamente e isso não está melhorando. Hoje, enquanto ele corre pelo céu em sua 12ª casa solar de privacidade, segredos e inimigos ocultos, o perigo está em andamento. Na verdade, algo que você está escondendo ou algo que seu amante escondeu de você pode de repente surgir do nada. Isso ocorre porque Mercúrio será tropeçado e pisado pelo elétrico urano, que sempre traz notícias chocantes e ansiedade. Ataques de pânico podem ser desencadeados por causa disso. Você será dominado hoje por emoções e impressões estranhas. Não se preocupe com isso e deixe-se levar por essas correntes estranhas ao seu comportamento habitual. E isso é bom! Você tem muita tendência a acreditar que tudo é racional e raramente deixa espaço para suas emoções, suas intuições. Seja confiante e você aprenderá lições muito ricas deste dia. Você decidirá colocar alguém sob suas asas. Você é um bom conselheiro, portanto, pode acabar sendo um mentor para alguém. As influências planetárias enfatizam a energia masculina, o que significa que você pode estar ajudando um amigo ou parente homem. Você ensinará a ele um mecanismo mecânico complexo, atualizando-o com novas técnicas. Ou você o ajudará a aprender sobre computação. É hora de parar de jogar a indiferença e declarar claramente suas intenções, está corroendo você de dentro para fora. Você não pode continuar se frustrando assim e mentindo para si mesmo. Respire fundo e, finalmente, diga o que está em sua mente, com calma e firmeza. Afinal, você não está pedindo nada de extraordinário. Se seus desejos são mal recebidos, é porque você se sente mal em primeiro lugar, você não teria nada do que se arrepender. No trabalho No que você vai trabalhar a portas fechadas, virgem? Pode ser hora de manter alguns projetos e autodesenvolvimento profissional para si mesmo, pois a lua nova em leão inicia um ciclo mais introspectivo. Ao se conter, você desfrutará de desenvolver seus projetos de paixão sem interferência externa nos próximos seis meses. Prepare-se para dobrar o sigilo, já que Júpiter retrógrado em Ares também começa hoje. Agora é um ótimo momento para começar a refinar sua transformação financeira, como aliviar lentamente qualquer dívida residual ou garantir um fundo de recursos para dias difíceis. Você vai querer muito mostrar do que é capaz hoje. Você pode ter acabado de voltar do treinamento em novas tecnologias e está morrendo de vontade de impressionar seu colega de escritório que jura por seu primo, um gênio da informática. Azar, sua comitiva não parece ter pressa em ouvir suas explicações esclarecidas. Leve sua dor com paciência. Seu momento de glória está se aproximando rapidamente. Hoje você não terá nenhum problema em dizer o que pensa. Você é muito impulsivo no seu discurso, e hoje essa tendência vai se multiplicar. Embora seja muito nobre dizer sempre a verdade, às vezes é preciso ter cuidado com quem está falando. Certifique-se de não dizer a um colega que ele é incompetente. E tome muito cuidado ao dizer à sua paixão que ela está acima do peso. Você terá que suavizar suas palavras com bondade e compreensão. Você não vai ganhar o jackpot apenas estalando os dedos. Apesar disso, você está com sorte, pois uma grande oportunidade entrou em seu signo. Então aposte em projetos ambiciosos para ganhar muito dinheiro. É um dia agitado, onde muitos eventos são prováveis de ocorrer. Portanto, é importante gerenciá-lo bem e limitar seu campo de ação. Você tem que se concentrar profissionalmente para obter bons resultados. Saúde Não está excluído que em algum momento do dia você experimente uma discussão particularmente apaixonada, até mesmo conflituosa. As energias planetárias de fato estimulam seu lado apaixonado e sua capacidade de se indignar. De repente, aqui está você defendendo todas as garras de suas convicções sobre um assunto que está perto de seu coração. Lembre-se que convencer não é vencer, pelo contrário. Ouça, apoie seus argumentos com calma e serenidade. Hoje você pode se sentir um pouco disperso ou esquecido. Você deve ser muito enérgico. Você pode ter problemas para se concentrar nele corretamente. Faça pausas durante o dia e tente não fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Será mais fácil para você se concentrar em apenas uma tarefa ou projeto. Não atenda telefonemas enquanto tenta escrever mensagens e arquivar papéis ao mesmo tempo. Se você não fosse tão perfeccionista, poderia ficar satisfeito com seu relatório diário de saúde e você está indo muito bem. No entanto, você se considera um pouco fraco, manco e, em última análise, é seu físico que o incomoda, mais do que sua saúde. Para ganhar massa muscular, não há mistério, dirija-se ao ginásio ou ao curso de eletroestimulação. De qualquer forma, contanto que você persevere um pouco, você obterá resultados visíveis dentro de algumas semanas. Resta saber se sua coqueteria vencerá sua lendária preguiça. Hoje pequenas doenças podem incomodá-lo. Você pode sofrer de resfriado, tosse ou dor de cabeça. Você pode sentir dor no pulso ou no dedo. Isso diminuirá o ritmo do seu dia. Não desanime. Essas coisas acontecem. Se possível, descanse bastante hoje e amanhã você estará de volta à ação. Evite beber bebidas frias. Família e amigos. Martin pôr os nativos do seu signo para a autoridade. Os filhos de sua família, sua, seus irmãos e irmãs mais novos, sobrinhos e sobrinhas fazem o que querem e não ouvem suas ordens. Geralmente tão compreensivo e calmo, você deixa de lado a raiva. Seus golpes de sangue desencadeiam uma sensação inesperada de bem-estar em você, como uma liberação. Não veja vermelho imediatamente, ouça o argumento deles. Sua mudança repentina de temperamento pode assustá-los e causar o efeito oposto que eles esperam. As atividades planetárias trouxeram um momento tumultuado em sua frente de relacionamento. Os últimos dias foram agitados e isso o colocou em um clima defensivo, onde você só espera manter a cabeça baixa e manter a paz. No entanto, este é o momento em que você precisa explorar seu relacionamento em um estilo mais agressivo para entender sua profundidade. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.